Quem sabe disso? Rafael Peçanha e Jefferson Vidal Vou passar a palavra agora para a Tânia Lopes Mori Militante de movimentos em defesa das mulheres Irmã do saudoso jornalista Tim Lopes Assassinado por dois complicitores alemãs Para fazer uma palestra A palestra feminista no contexto das políticas públicas Boa noite Boa noite a todas E a alguns todos Um prazer muito grande Muito obrigada pelo convite Senhor prefeito Estamos aqui com todas as energias Possíveis e imaginárias Torcendo para que a gente consiga Galgar esse espaço Para melhoria de Cabo Frio Porque do jeito que está Não tem mais como tolerar A cidadania As cidadãs e cidadãos da cidade Não tem mais como tolerar Bom, eu vou tentar ser assim bem breve Até me esquematizei aqui Para poder não Contrapassar o nosso tempo Então, eu me chamo Tânia Lopes Mori Eu milito no movimento de mulheres De Cabo Frio desde 1998 Na criação do movimento Estou coordenadora da articulação de mulheres Da articulação de mulheres brasileiras É uma organização nacional Que tem agrupamentos em 16 estados E trabalha aqui no Rio de Janeiro Como coordenadora E nós temos aqui Também a articulação de mulheres Na região dos lagos Estimulada e orientada E com o colegiado do movimento de mulheres de Cabo Frio Estou aqui como uma cidadã Como Tânia Lopes Mori Militei durante muito tempo Num movimento feminista Sou feminista E com o assinato do meu irmão Jornalista Tânia Lopes Em 2002 Eu passei a militar também Na luta contra a violência urbana Na cidade de Cabo Frio Bom Nós vamos falar um pouquinho Primeiro agradecer muito Em plena pandemia Nós estamos em uma sala Cheia de mulheres E quem são aqui? Pode levantar as mãos As candidatas? Parabéns pela coragem Parabéns pela coragem Parabéns pelo interesse Parabéns pela inquietação Eu acho que quando uma mulher se candidata A um cargo público Ela está inquieta Com toda a situação política da cidade E quer realmente contribuir Pode contribuir Tem como contribuir E é uma luta É uma luta Então meus parabéns Eu já estive também nesse lugar Em 2010 Não é fácil não Mas vale a pena É uma experiência muito importante Na nossa vida enquanto cidadãs Bom O feminismo Contexto das políticas públicas Então rapidamente O que é o feminismo? O feminismo É um movimento social Político E filosófico É um movimento que fala De nós Enquanto mulheres Temos o nosso espaço político Dentro da nossa vida Da nossa vida urbana No nosso espaço Enquanto cidadã Então eu sou um feminismo Porque eu luto pelo espaço político Dentro da minha cidade Do meu estado E do meu país Então isso é ser feminista Porque tem muito equívoco aí Né? Vocês sabem disso E no contexto das políticas públicas O que é a política pública? A política pública É o espaço do poder governamental Onde ele pode estar com as questões necessárias Para a sua população Necessárias para a população E que políticas são essas? É a política de saúde Que é quando a gente dá saúde Dá assistência social Dá educação É a política do transporte Tudo isso que nós precisamos Para estarmos nos mobilizando Nos movimentando Enquanto cidadãos Para criamos então A cidadania plena De vivermos plenamente Ou viver feliz Sermos felizes E aí O que é então O papel Do vereador E da vereadora O que é que ela tem que fazer? Entre outras coisas Fiscalizar o poder executivo Fiscalizar em termos políticos Na questão do poder Na questão das finanças De como é que funciona Os recursos E ter uma fiscalização Honesta Importante E também Está como Hoje em dia Inclusive acontece muito Dentro de alguns Alguns mandatos Que são os mandatos coletivos O que é isso? A gente tem um grupo De cidadãs e cidadãs Da comunidade Que contribuam Que participem Desse mandato Para ter uma troca Um intercâmbio Né? De Na coletividade Então Aquela vereadora Que escuta Que traz A comunidade Para discutir com ela Quais são os seus problemas Quais são as suas dificuldades Quais são as suas necessidades Né? Ela vai, ó Lá na frente Ela vai lá na frente Porque ela não está Né? Trabalhando sozinha Não é um mandato solitário Né? Nem é um mandato É um mandato Que se preocupa Com o que você precisa E você que vai me dizer O que você precisa Não sou eu